Tu serás grande, mas vai ter que sofrer. O medalha de ouro, ele só pode ser medalha de ouro, porque geralmente ele treina 5 minutos a mais que o medalha de prata. Não pode ser grande sem sofrer, faça ser difícil, porque o que vem muito fácil, muito fácil vai embora. Deus é muito claro, a ação da sua graça será de proteção, mas faça o seu esforço, faça o seu trabalho. Não o sofrimento pelo sofrimento, mas o processo pelo qual se torna uma pessoa grande. Sacrifício, não tem como. Se você quer verdadeiramente alcançar um bom resultado, você vai ter que se esmerar na preparação desse resultado. Pode observar, são milésimos de tempo. E tem uma coisa, a garantia da realização desta promessa é que você seja fiel, dia por dia. Não fique querendo fazer tudo de uma vez, porque isso não é possível. O cuidado do todo depende do cuidado com a parte. É a observância que você vai fazer do dia a dia, para que você possa viver, alcançar o resultado que Deus preparou para você. Para nos lembrar que a promessa de Deus é grandiosa, ela vai nos fazer sair de um lugar e chegar em outro. O arco-íris está posicionado entre dois extremos. É para nos recordar que teremos que viver o processo da saída, o processo da caminhada, para podermos então chegar a algum lugar. Porque era no processo dessa caminhada que se daria o aprendizado. O problema é que muitas vezes os nossos olhos estão fixos no resultado. Às vezes Deus nos leva, não é para o resultado, é para o processo. Mas nem sempre a gente percebe. Não podemos ter os olhos fixos no final. Senão a gente não descobre a graça do que pode acontecer hoje. Que não é possível chegar à promessa, à concretização da promessa, sem passar pela dureza do caminho. Ele viveu o processo de descobrir, de aprender, de sacrificar-se na hora certa. Não desanime. O senhor não tem o direito de desanimar. Nós não estamos sós, minha gente. Nós não somos, nós não estamos prontos, ninguém está pronto. Mas o que vai nos diferenciar é justamente essa capacidade de prestar atenção no alto. Se a gente olha para o alto, nós vamos ver o arco-íris. Você não tem como abrir mão disso. Nutra dentro de você aquilo que é bom. Aquilo que edifica, aquilo que verdadeiramente faz bem. Não tenha medo de viver o sacrifício. É através dele que você vai alcançar. Não tenha medo de viver o sacrifício. 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 Não tenha medo de viver o sacrifício.